O novo terminal rodoferroviário beneficiará os estados de Goiás e Mato Grosso. A empresa Rumo, maior operadora de ferrovias do Brasil, inaugurou em julho de 2021 o terminal rodoferroviário de Rio Verde, em Goiás. Este é o maior terminal projetado pela empresa na Ferrovia Norte e Sul. Nesta primeira fase, a construção do terminal recebeu investimentos no valor de R$ 390 milhões. Em março de 2021, foi também inaugurado o trecho de aproximadamente 200 quilômetros de trilhos entre o terminal de Rio Verde e o terminal de São Simão, também em Goiás. O trecho comissionado de 1.537 quilômetros da Ferrovia Norte e Sul, entre Porto Nacional em Tocantins e Estrela do Oeste em São Paulo, é de responsabilidade da empresa Rumo e recebeu o nome de Malha Central. Os investimentos no novo terminal de Rio Verde e na ligação de Estrela do Oeste a Anápolis possibilitarão a conclusão da Ferrovia Norte e Sul. Nesta fase da construção do terminal de Rio Verde, entrará em operação o transporte de grãos e farelo de soja para o Porto de Santos, em São Paulo. No retorno, está planejado o transporte para o Centro-Oeste de fertilizantes a partir de Santos. De acordo com a Rumo, há também no planejamento o transporte de etanol do Centro-Oeste para Paulínia, em São Paulo, sendo transportados no retorno vagões tanques carregados com diesel e gasolina. O terminal trará redução de custos e aumento na produtividade do transporte de toda a região, pois atenderá qualquer empresa interessada na logística ferroviária e vai operar em regime de pool para cada segmento de produto movimentado. O novo terminal é um projeto 100% Greenfield, projeto totalmente novo, e sua engenharia viabilizou processos de recebimento e carregamento de alta capacidade e velocidade. Com capacidade de carregar um trem de 120 vagões em menos de 8 horas, este é um dos terminais mais produtivos e eficientes da empresa Rumo em todo o Brasil. Com operação 24 horas por dia e 7 dias por semana, o terminal conta com acessos rodoviário e infraestrutura ferroviária, além de armazéns, silos, moegas, estruturas de recebimento rodoviário e carregamento ferroviário, com o mais moderno sistema de automação. Nesta fase, a unidade vai movimentar soja, milho e farelo de soja, com uma capacidade projetada de 11 milhões de toneladas por ano, para atendimento de todo o estado de Goiás e o leste de Mato Grosso. Está sendo construído o terminal de fertilizantes, desenvolvido em parceria com a empresa Andale, e que tem previsão para começar a operar no primeiro semestre de 2022, com uma capacidade de 1,5 milhões de toneladas por ano. Para o carregamento ferroviário, o terminal conta com uma atulha, com capacidade para 3 mil toneladas por hora, possibilitando carregar um trem de 120 vagões em menos de 8 horas. No recebimento rodoviário, há oito tombadores, sendo seis para grãos e dois para farelo. O terminal foi construído em uma área doada pelo Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde. A área total tem 250 hectares. Foram gerados, durante a construção, 600 empregos diretos e mais de mil empregos indiretos. Com o início da operação, serão gerados 400 empregos diretos. Com informações da RUMO, site Futuro Regional, análise sobre desenvolvimento regional e urbano. Muito grato pela sua companhia e até a próxima!